Oh, maravilha, Deus. Glória a Deus. Sauda todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com o nosso amigo aqui, irmão em Cristo, irmão Nando, irmã Ivete. Esses dois irmãos são nossos conhecidos de muito tempo. E louvo a Deus pela vida deles e pela vida de toda a igreja. Se você veio aqui hoje, saiba de uma coisa, Deus tem uma palavra para a sua vida, para você. Quem sabe você veio precisando de um milagre nessa noite. Deus pode te entregar esse milagre. Eu sou prova viva de que Deus opera milagre. Aleluia. Muitas pessoas não acreditam mais que exista crente de verdade nessa terra. Muitas pessoas desacreditaram de Deus porque não acreditam mais em homens. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus não mudou. O céu continua preparado para ir de encontro à tua vida. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de agora. Quem mudou somos nós. Meus irmãos, Deus opera coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Deus ainda pode curar. Tem uma pessoa aqui nessa noite que Deus manda te dizer que essa enfermidade aí não é para a tua morte, que essa enfermidade aí não é para o teu sofrimento, mas essa enfermidade, irmão lendo, que está na vida dessa pessoa é para a glória de Deus. Porque um grande milagre Deus vai fazer através da tua vida, que isso vai servir de testemunho para muito tempo na tua vida, e pessoas da tua família vão ser salvas por Jesus através do testemunho Rabacão te oferece a Nabacai. Aleluia. O céu está aqui. O céu está aqui. Jesus está presente nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso entregar algo de Deus nessa noite? Aleluia. 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 Tem duas pessoas que estão aqui que você precisa urgentemente voltar para Jesus. Jesus está com saudade de você. Glória a Deus. O teu lugar não foi preenchido por ninguém. Sabe por quê? Porque o que é teu, Deus não dá para mais ninguém. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.